Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou iniciando um vlog, essa noite eu trabalhei, acho que virou rotina falar isso, né? Porque geralmente eu começo a gravar vídeo pra vocês, vlog, no dia que eu tô de folga, então é o dia que eu trabalhei na noite anterior. Então eu dormi, eu acho que umas duas horas hoje só e aí decidi gravar um vlog pra vocês, eu quero gravar alguns vídeos agora de maquiagem que eu pensei em fazer, que eu acho que vai ficar bem legal e vou tomar um banho antes, lá no meu cabelo que ele tá bem sujo, bem oleoso e aí eu vou gravar meu dia pra vocês, então bora lá pra esse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva pra me ajudar e acompanhar aqui os vídeos no canal. Gente, olha essa sem vergonha dormindo aqui, olha. Eu nem mostrei pra vocês, na verdade ela apareceu em um vlog, essa gatinha a gente foi na casa de uma tia do meu esposo e ela apareceu lá, ela tava procurando alguém pra pegar, né, pra cuidar dela, que ela não queria ficar. E aí, nós pegamos ela. Eu nunca tive gato, o primeiro gatinho que eu tenho, que eu sempre tive cachorro. E eu não achei que eu fosse me apegar tanto a esse bichinho. E ela é muito boazinha, ela não sobe em mesa, ela não sobe em pia. O máximo que ela sobe é aqui na cama, ela subia no sofá nos primeiros dias, mas também não sobe no sofá mais. O que ela gosta é ficar aqui, na cama, sem vergonha. Godosa. Ela nem tinha falado pra vocês, mas nós adotamos ela. Gente, acabei de tomar banho, então vou pentear meu cabelo agora. O tempo tá nublado hoje pra chuva. Não, nublado pra quê, né, tem que ser pra chuva. Eu vou pentear o cabelo, vou gravar um vídeo, e aí depois eu volto pra falar um pouquinho com vocês. Preciso fazer a minha unha, vou ver se eu faço hoje ainda, porque tá bem feinha, já cresceu bastante, ó. E aí tá mostrando aqui, ó, tá sem esmalte, onde cresceu. Mas aí se eu for fazer, aí eu não vou mostrando pra vocês. Oi, gente, voltei. Gravei um vídeo bem legal agora, que é de um desafio. Eu sorteei cinco produtos de maquiagem e criei uma maquiagem completa. Tentei fazer uma maquiagem completa com esses cinco produtos do sorteio. E acho que o vídeo ficou bem legal. Eu acho que vai antes desse vlog, né, porque senão vocês já vão ver o resultado aqui da minha maquiagem com os cinco produtos. Ai, gente, espero que vocês gostem, porque tô tentando criar alguns vídeos aqui diferentes, porque precisa, né, de conteúdo aqui no canal. Gente, eu tenho uma loucinha aqui pra lavar agora, ó. Vou lavar a louça. Tenho casa pra arrumar, mas eu acho que não vou arrumar a casa hoje, porque eu preciso editar vídeo. E tem algumas coisas pra fazer, né, então eu vou lavar a louça e organizar ali a bagunça que eu fiz pra gravar o vídeo. Depois eu acho que eu vou fazer a minha unha, porque tá bem feinha. Bom, vou lavar a louça aqui e vou gravar pra vocês. Só guardei a louça e vou editar, terminar de editar um vídeo aqui que eu tava editando antes de começar o vlog. Porque enquanto ele vai salvando, eu vou lavando as loucinhas ali que tem pra lavar. Só faltam algumas coisas pra finalizar ele. Vou ver se eu consigo colocar ele hoje, porque eu não programei vídeo pra hoje, hoje é terça-feira. Oi, pessoal, voltei. Já se passaram dois dias. Ontem eu ia gravar pra vocês limpando casa, mas eu não tava muito bem, então passei o dia na cama mesmo. Quase não fiz nada ontem. E aí ontem eu fui trabalhar, né. Aí hoje eu já fiz várias coisas. Já anoiteceu, já são sete horas da noite. Eu gravei um vídeo, por isso que eu tô maquiada. E depois comecei a fazer faxina na casa. E eu não gravei pra vocês, porque eu fui gravar um vídeo e a minha bateria descarregou. E aí tava carregando, agora que carregou eu peguei pra gravar. E dar continuidade nesse vlog. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Já lavei várias roupas já. Já lavei muita roupa, porque... Eu não sei se eu falei aqui no canal, mas a minha máquina tinha quebrado, né. Então ficou muita roupa acumulada pra lavar. Ó, gente, aqui no quarto eu troquei a roupa de cama. Tem algumas coisas aqui em cima que eu preciso guardar. Já varri toda a casa. Aqui eu arrastei as coisas, ó, pra jogar uma água ali no chão, na cozinha. Lavei toda a louça também. Tem alguns copos ali que eu tava tomando água. E acabei colocando numa garrafinha, senão toda hora eu pego um copo. E limpei o fogão também. Então só falta jogar uma água aqui na cozinha. E lavei lá fora também. E lavei um monte de roupa. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, a máquina tá trabalhando aí. Não repara a bagunça, porque casa em obra é assim, viu. Tem material pra tudo quanto é lado. Aí, ó, já lavei todas essas roupas. E agora eu vou lá pra dentro lavar o banheiro. E aí, ó, já lavei todas essas roupas. E aí, ó, já lavei todas essas roupas. Enfim, gente, eu terminei. Tô bem cansada. Quase não gravei muito pra vocês, né. Mas tava fazendo tudo muito rápido. A cozinha já tá limpinha também. O chão tá limpo. Não coloquei tapete porque não secou ainda. Tá no varal. Já coloquei o tapete aqui na sala, tirei o pó também, tá limpinho. Aqui o cantinho também tá arrumadinho. Ali no canto eu coloquei um colchão que a gente deita na sala de vez em quando. Não tem onde eu colocar. O banheiro já tá limpo também. Coloquei um tapete limpo. E aqui no quarto também, ó, já tá arrumadinho. Também limpei o chão. Tá tudo arrumadinho agora. E limpinho também. Bom, é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho porque eu tô bem cansada. Acho que já são... Deixa eu ver que horas são. Já são vinte e cinquenta e seis, ó. Vinte e cinquenta e seis. E acho que daqui a pouco meu marido já chega da faculdade. Daqui a pouco não, né? Tem dia que ele chega às dez e meia. Tem dia que ele chega às onze horas. Olha meu cabelo. Meu Deus. Acho que eu vou tomar um banho porque eu tô querendo muito tirar essa maquiagem. Toda suada. Tomei o meu banho. E agora o lookinho da noite, ó. Camisão. Shortinho. Ai, que delícia, gente. Ficar assim. Confortável dentro de casa. Muito bom, né? E olha quem já tá aqui. Mimino. Né, Mia? É, mãe. Acabei de limpar a casa e ela subiu. Tava deitada lá fora, sem vergonha. Agora ela fica aí até tarde. Gente, ainda tem roupa lavando. Roupa não, uns tapetes só que tá faltando lavar. Tomar alguma coisa pra comer. Que hoje eu só comi... Só comi cuscuz hoje e bebi água. Só isso. E a Bela tomou banho, né, Bela? Dei banho na minha cachorrinha hoje também. Hoje o dia foi bem produtivo. Consegui gravar um vídeo. Dormi um pouquinho de manhã, quando eu cheguei de serviço. Então, consegui fazer bastante coisa, graças a Deus. Agora acho que eu vou comer alguma coisa. E assistir um pouquinho de TV. Ou vou editar vídeo. Não sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco também tô na hora de dormir. Oi, meus amores. Bom dia. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu pedi um lanche. Um pra mim e pro meu esposo. Pra ele comer quando ele chegasse da faculdade. E aí eu não gravei mais nada pra vocês. Estava muito cansado. E hoje eu já fui pra academia. Mas meu esposo, nós dois fomos pra academia. Já tomei café da manhã. E agora eu vou me arrumar pra gravar dois vídeos. Que eu tô precisando gravar vídeos pra colocar no canal. Mas eu devo encerrar esse vídeo hoje. Porque senão vai ficar bem longo. Não sei aí a quantidade que eu já gravei. Mas enfim. Vou me arrumar ali. E vou gravar um pouquinho pra vocês eu me arrumando. Vou limpar aqui a minha pele com água no celular. Depois vou... Passar esse fixador aqui. E uma base bem rapidinho. Vai ser bem... Bem basiquinho mesmo. Só pra... Tirar essa casa... Essa cara... Essa casa. Só pra tirar essa cara de... Cansada. Vou passar bem pouquinho a base. E aí... Ah, esqueci de passar o... O óleo. Ah, vai só a base mesmo. Só pra gravar. Vou passar o pó. Vou passar o contacto mesmo. Vou usar esse daqui da Vult. O número 4. Passar no rosto todo. Contorno eu vou usar o número 6 também da Vult. Vou passar um blush. Tá um pouco escuro, né gente? É que eu não liguei a luz. Só tá a luz do... Do quarto mesmo. Vou fazer minha sobrancelha. Vou usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Que eu uso muito ele. Pronto, gente. Fiz as sobrancelhas. Vou passar... Vou passar rímel. Vou usar esse daqui da Avon. Vou passar um lip tint da... Da Mahave. Que é esse daqui, ó. Da Mahave. A cor dele é... Cereja. Vou pegar um... Uma bruma aqui. Só pra tirar esse aspecto de pó. Pronto, gente. Maquiagem bem basiquinha. Só pra gravar mesmo. Oi, meus amores. Já gravei o vídeo. Acabei de gravar os dois vídeos que eu queria gravar. Graças a Deus, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Desculpa o reflexo. Por causa da luz. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar esses dias aí comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar. Deixar o like também no vídeo. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar aqui na telinha pra vocês. E logo, logo vai ter vídeos aí de tentante no canal. Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.